Jangadas A noite é mais azul Na esquina do Brasil Pra ver você chegar Na praia de Iracema Ouviram meu poema Feriram minha voz também Já esquecemos tudo Com lágrimas sinceras E a noite é de cristal Perdidos de amor Deixamos nossa cor Em todos os lençóis Que a brisa iluminou Com o verde da manhã E as tristezas marinhas Na minha impressão Daqui onde eu estou As ondas vão Não voltam mais Preciso imaginar Jangadas vem do mar Pra ver você chegar Na praia de Iracema Ouviram meu poema Ouviram meu poema Feriram minha voz também Já esquecemos tudo Com lágrimas sinceras E a noite é de cristal Perdidos de amor Perdidos de amor Deixamos nossa cor Em todos os lençóis Que a brisa iluminou Com o verde da manhã Com o verde da manhã E as tristezas marinhas Na minha impressão Daqui onde eu estou As ondas vão As ondas vão Não voltam mais Preciso imaginar Jangadas vem do mar Pra ver você chegar Com o verde da manhã E agora Não falou Com o verde da manhã Bastaria E a manhã E agora Eu vou explicar E agora Sugimente